Aí, Papai Noel, qual é o presente que tu vai me dar, cara? Eu e o Papai Noel agora trabalhando junto aqui, ó. Trabalhando junto, vamos proteger o Papai Noel. Ele tem que dar presente pras crianças. Ó, eu começo com o papai Noel sinistro, vai, perseguindo ali o espinossauro. Vamos recarregar aqui. Calma, Papai Noel, não vai tão rápido assim. Aí, ó, derrotado, perfeito. Caraca, passou um Rex aqui que parecia... Parece um Godzilla, velho. Parece até os... Sai! Eita, nossa, consegui desviar. Não, não consegui, não. Eu ia dizer que parecia o Zippo do The Isle. Infelizmente, eu acabei falhando em proteger o Papai Noel, mas já tô voltando aqui, ó. Eu acho que ele tá vivo, galera. Ali, ó, ó lá ele. Tô aqui junto com ele agora. Vamos lá subir. Era ele. Caraca, o Papai Noel desapareceu, velho. Ah, tá aqui, ó. Contigo. Aí, vamos dar uns tiros aqui. Ó o espininho passando. Ó o espininho. Não, o espininho demorou o Papai Noel, velho. Tadinho das crianças. Nossa, fui levado, velho. Nem tive tempo de reação. Acabou de passar aqui, aquele piteira. Aliás, lá tá ele, ó. Tô vendo agora. Ele tá cruzando ali. É o mesmo que levou a gente embora. Fez um passeio mortal. Vamos tentar pegar ele. Tá, vamos pra cá. Ali, ó. Tô vendo. Não, não é ele, não é ele, não. Ó, não é ele. Ó, vou dar uns tiros aqui nesse Godzilla mutante. Oh! Tá, não deu tempo. Viramos comida. Acabei de encontrar o Hitman aqui, ó. Só dei sniper de longe. Ah, quero ver peitar de frente que os dinossauros ficam de longe. Vamos chegar aqui agora. Ali, ó. Já tão tacando fogo ali nos voadores. Aí. Já dei uma. Fugiu. Não, não vai escapar. Ó, correu pra lá, ó. Tá voando pra lá, na verdade. Passando aqui entre as árvores. Vamos ver se eu pego. Ó, tá vindo. Toma. Ó o bicho. O que é isso? Chupa cabra, velho. Que bicho é esse? Nossa. Morri. É muito rápido. E fez uma dancinha ainda. Pra trolar. Ah, caraca. Tirou uma com a nossa cara. Você manja da zoeira, hein. Ó, tem um ceratossauro lá, ó. Ele tá pulando. Tem um... Ó. Você quebrou todo aqui. Na verdade, eu acho que o ceratossauro jogou ele pro lado. Tá bom. Correr aqui pelo cantinho. Tem que ficar nos cantos por causa desses voadores. Geralmente eles passam. Aí você já sabe o que acontece. Leva a gente pro alto. Avenida de novo. Tá, entrei aqui, ó. Pronto. Tamo aqui. Ó, tacar um foguinho. Ok. Ele, ó. Tá lutando com o nosso amigo. Nosso amigo que lute sozinho ali. Vou ficar aqui, velho. Ih, rapaz. Me acertou. Tá, ok. Calma. Vamos ver. Ai, 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 ai. O fogo, o fogo. Tá. Beleza. Estamos aqui com 120 de vida. Nossa, passou um aqui a toda velocidade. Toma mais foguinho. Ih. Caraca. Só tomei uma que eu nem vi. Ó, galera. Tá na mira aqui, ó. Tô de snipão agora. É, vamos atacar de longe mesmo. É isso aí. Covarde. Tá cruzando pra lá. Toma. Vamos só dar alguns tirinhos aqui, ó. De alerta. Dar uns tirinhos de alerta, ó. Cruzou aqui embaixo. Sinal que ele tá fraco. Caraca. Foi. Nossa, velho. Ele me jogou a 300 metros de longe. Ele sai pulando ainda. Esse cara mais engraçado. A gente tá sendo humilhado aqui, ó. 214, 15 a 116. Nossa, galera. Sério. Passou um dragãozinho ali. Ó o chupacabra. Já todo nos ataque aqui no ceratão. Aqui sai ceratão. Ah, galera. Não, não tem como. Já era. 10 segundos agora. Só esperar pela derrota. E como eu falei, acabou aqui. E vambora para dinossauros. Estamos aqui agora de Raptor. Isso mesmo. Atacar os caras desprevenidos aqui pela retaguarda. Vamos correr já aqui da volta. Vou subir, eu acho, ó. Aí. Belê. Ali uma. Ah, ali, 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 ali. Toma. Peguei. Já era, velho. Eliminada. Nem enxergou a gente chegando. Viu? Fica aí de sniper de longe. Acho que ninguém vai capturar enquanto tá mirando. E lá tá eles, ó. Se afastaram aqui das muralhas. Poderiam ficar mais protegidos. Decidiram ficar no morrinho ali, campo aberto. Vou dar até a volta aqui, ó. De repente tem um. Ah, ali, ó. Falei? Ó, ó, ó. Toma. Peguei. Nem viu, ó. Não foi. É, viram sim. Já tô com a minha tropa aqui, o esquadrão. Tem um espinossauro ali que ele foi pro outro lado. Tem uns paquezinhos. Vamos correr aqui, ó. Ó. Vamos dar um olé neles. Ó, o cara ali, ó, o cara ali. Ó, o cara ali. Toma. Peguei e eliminei. Aí. Só um tapinha. Foi só um tapa na orelha. Só pra ficar ligado. Eu só vou ter que fazer a volta aqui. Vamos ver. Cadê os caras que estavam aqui, velho? Cadê os caras que estavam aqui? Desapareceram? Vamos correr pra cá, ó. Acho que foram pra muralha agora. O cara tava escondido. E olha essa luz forte. Tá, vamos dar a volta aqui. O cara tá todo acorrentado aqui, ó. Coitado. Maus-tratos aos animais aqui. Ó, 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 ó. Toma. Ai, quase peguei, velho. Toma. Acertei uma mordida. Mais uma mordida. Mais uma mordida. E eliminada. Beleza. Aí, ó. 100% nosso. Aqui tem mais um que eu vi, ó. Ó, ó, ó. Toma. Eliminado também. Dessa vez eu peguei. Ó, ó, ó. Toma. Aí, ó. Já era. Aí, toma. Eliminada. A gente ficou cansado, mas... Não teve problema. Ah, vamos pegar o cara. Vamos pegar. Aí, eliminado também. Creel. Houve raptor sinistro aqui, ó. Tá pra ninguém, galera. Tá pra ninguém. Como eu sou bonito. Como eu sou forte. Ali, ó. Vamos lá. Ó, toma. Acertei. Ah, mas foi eliminado. Ah, mas a gente fez a limpa, né? Estamos agora aqui com o nosso Ceratossauro brilhante. E aqui tem um carinha já eliminado. Caraca, eu só tô dando o tapa final, né? Ó, toma. Acertei. Ganhamos assistência. Tô tomando tiro aqui. Não sei nem da onde. Ué? Ah, é ali embaixo. Todo mundo pegando fogo, ó. Tô parecendo uma estrela cadente, ó. Todo galáctico aqui. E ainda pegando fogo. Tá, já dei um grito aqui pra galera. Beleza? E vamos devorar. Pra recuperar um pouquinho. Aí, ó. Eita, nossa. Ó os caras aqui em cima. Nem tinha visto eles. Ó, surpresa. Toma. Cai no meio da galera. Aí, ó. Ah, mas foi eliminado. Mas dei um tapa ali nos 30. Ali em cima o cara, ó. Vamos ajudar. É, não precisou. Mas eles tão aqui, ó. Toma. Peguei. Ai. E tudo, velho. E tudo. Acertei. Corre, 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 corre. Toma. Acertei. Enquanto eu tava todo machucado. Consegui escapar. Nossa, escapei com 49 de vida. Eita. Cheguei aqui. E vamos comer. Vocês podem ver que não é tão fácil assim, né? Que até o Papai Noel dinossauro aqui do lado. Ó. Invadiram. Agora invasão. Invasão jurássica. Aí. Conseguimos botar pra correr os humanos. E tinha um humano aqui atirando o que eu tinha visto. Cadê? Correu pra cá? Ué? Tá, sumiu, cara. Ele tava por aqui. Tá, vamos voltar pra base aqui, então. Vamos descer aqui, ó. Pronto. Ó, tudo ali em cima. Ah, aqui tão eles. Ó. Toma. Acertei. Ah, não, não. Toma. Ah, mas acertei, pelo menos. Dei ali uma assistência pequena. É, tá bom. Cadê esses humanos agora pra eles verem o que que é bom? Agora não aparecem, né? Tão escondidinhos com medo. E a gente tá ganhando aqui de 135 a 102. Tá acirrado, mas... Vitoriosos. Vou correr aqui pro meio agora. Aqui o cara, ó. Ó, ó. Nem viu. Tá botando fogo no nosso amigo? O que que tu acha de eu botar fogo no nosso amigo? Vem aqui pegar alguém do teu tamanho? Não fez sentido nenhum isso que eu falei, mas foi irado. Pelo menos eu peguei aquele cara que botava fogo em todos. Ele era perigoso demais para continuar vivo. Tá, eu vou sair correndo aqui porque eu tô sendo completamente alvejado. Aí, pronto. Consegui me afastar. Recuperar um pouquinho aqui. Ó os caras aqui, ó. Uou! O cara metendo bala ali no nosso brother. Ainda bem que foi devorado já. Vou dar um giro e tentar pegar aquela sniper que eu vi aqui, ó. Ali eles, ó. Falei? Bora, vambora, vambora. Calma aí, chegar na manha. Nossa, tem muitos ali, ó. Nossa, tá. Vambora, então. Vamo lá. Foi. Peguei? Não, ele tinha... Ah, galera, eu não tinha visto. Eu imaginei, na verdade, que ele ia fazer isso. Mas eu não vi que ele tinha feito já. Vou pegar de novo. Caraca. Muito rápido no gatilho aqui, ó. Ah, valeu. Já voltei aqui, ó. Aonde a galera estaria. Estão lá em cima já. Vamo seguir o acrocanto. E vambora entrar. Meteu o louco aqui. Meteu o louco no meio da galera. Ó o cara, ó o cara ali. Toma. Peguei. Aí, ó. Devorado. Vamo girar. Aqui tem um... Toma. Peguei. Ninguém mandou da bobeira. Já vou dar um grito aqui pra animar a galera. Aí, mais uma armadurinha. Eita, nossa. O quanto de assistência que a gente deu aqui, ó. É sem precedentes. Nossa, eu preciso sair daqui. Aí. Ó o cara aqui. Toma. Nossa. Pega. Cadê o cara? Não. Vou falecer, galera. Nossa. 50, 40, 30. Ih, passou muito perto. Aí, ó. Vamo comer agora. Caraca. Quase que a gente se foi. E falta um minuto pra acabar. Tic-tac. Tic-tac. Ó o cara aqui, ó o cara. Ah, ele ia passar. Ele ia passar bem na hora que a gente ia acertar uma nele. Ó. Surpresa. Tô chegando. Ó o tapa. Ó o tapa. Ó o tapa. Ah, não. Toma, peguei. Aí. Ele achou mesmo que ia brincar com a gente. Aí. Peguei. Mais um. Beleza, galera. Já jantamos. Ou no caso, almoçamos dois. Ó. Ali, ó. Outro. Tem outro aqui, ó. Peguei. Ah, quase. Vamo girar. Ó. A gente pisou nele, eu acho. É, a gente pisou nele. E acabou. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi muito épico. Fizemos ali a eliminação. Perdemos de humano, mas ganhamos de dinossauro. E eu espero que vocês realmente tenham gostado. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri